Ele é um copywriter minimalista, tá? Vou começar falando assim, e ele gosta de um simples que funciona. É bom, porque como tem bastante gente começando, bastante gente primeira vez aqui, a gente vai focar nisso. E ele tem uma filosofia de vender mais, fazendo menos, porém melhor. E agora a gente vai aprender com Alexandre Viveiros aqui no palco do CopyFest. O que você está fazendo, Ita? Boa tarde. Só aí golando aqui, porque a voz é grossa. Vamos lá. É tão minimalista, vocês vão ver que vai ser muito rápido. Vou aproveitar que ele não colocou o tempo ainda. Vou me apresentar rapidinho e passar aqui para vocês. Como ela disse, meu nome é Alexandre Viveiros. Nos últimos cinco anos eu participei de mais de 70 lançamentos no mercado digital. Dos mais variados tipos de lançamentos que você possa imaginar. Para vender livro, evento presencial, mentoria, curso online. De tudo quanto é tipo de ticket que você possa imaginar. Mentoria de 25 mil, de 50, produto de mil reais, produto de 97 reais. E isso tudo começou, na verdade, em 2013, quando eu cumpri o Fórmula de Lançamento. E depois disso, que eu cumpri o Fórmula de Lançamento, eu fiquei um bom período da minha vida batendo bastante cabeça. Agora que eu vi o retorno aqui. Batendo bastante cabeça. Até que um dia eu estava sentado no meu escritório e Deus falou assim para mim. Faz uma coisa para mim. Faz algo para esse cara aqui. Esse cara aqui era o pastor Tiago Brunet. E eu acompanhava ele e tal. E foi fazendo essa atitude que eu não sabia onde ia dar. Quando Deus falou assim, faz alguma coisa para ele. Eu pensei, o que? Tinha estudado o Fórmula de Lançamento. Tinha estudado o lançamento. Tinha estudado o lançamento. Falei para os caras, posso ajudar vocês no lançamento. Aí eles me chamaram. Eu ajudei eles a fazer o lançamento. No meu primeiro lançamento, eu fiz o tal do 6 e 7 do Érico lá. Vendendo um livro para eles com uma sequência de e-mail. Eu falei, nossa, acho que esse negócio funciona mesmo. E aí, beleza. De lá para cá, eu me conectei com outras pessoas. E com outras, e com outras, e com outras. Isso foi no final de 2017. No começo de 2018, eu me conectei com o Leandro Aguiar, da Estado da Arte. Me chamou para trabalhar com o doutor Augusto Cury. E do nada, um cara que ficou, sei lá quantos anos, batendo cabeça. Do nada, eu estava sentado na casa do doutor Augusto Cury. O escritor mais lido há década. E ele lendo a minha cópia. E achando uma merda, inclusive. Por sinal. Essa parte deixa quieto. E aí, eu percebi que eu estava ali no lugar certo e tudo mais. Eu estava sendo preparado anos antes. Aquela história de você ser preparado e você não perceber. E aí, beleza. Comecei a fazer os lançamentos. Os tal dos 7 em 7, 7 em 1, 8 em 7. E 70 lançamentos. Em 2020, não me avisaram que ia ter uma pandemia. Não avisaram ninguém. Eu decidi virar especialista. Aí, eu falei, bom, vou lançar meu produto. E aí, eu lancei um primeiro produto. Chamado The Checklist. Que era um checklist. E foi assim que eu comecei, virando especialista. E aí, 67 dias depois de eu ter colocado o checklist no ar. Eu tinha feito o tal dos 100 mil lá. Não foi 6 em 7, mas foi 100 mil em 67. Quase a mesma coisa. Só que não. E aí, de lá para cá, eu vim desenvolvendo vários projetos. Trabalho com consultoria. Trabalho com mentoria. Trabalho com uma porrada de coisas nesse mercado digital. E eu percebi que, ao longo dessa última década, a gente foi complicando muito as coisas. Mas muito mesmo. Tipo, é muita complexidade que foi adicionada. E aí, depois de ter passado por toda essa complexidade. Então, eu não estou aqui só criticando. Eu vivi toda essa complexidade. Eu pensei, cara, tem que ter um jeito mais simples de fazer isso. E aí, eu fui olhar para a minha história. E eu fui percebendo na minha jornada o quanto era simples vender mais, fazendo menos. Porém, melhor. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Vamos lá. Primeiro ponto. Para a maioria dos copywriters, e eu me incluí por um bom tempo nessa janela aqui. O modelo dos copywriters ainda está muito aqui. Serviços de copywriting ou coprodução. E não tem nada de errado. Beleza? Fiquei muito tempo assim. Como eu disse. Lá de 2018, 2019, 2020. Fiquei com essa prestação de serviço aqui. Ganhei muito bem para isso. Só que eu fui percebendo que, assim, chega um dado momento que, por mais que você tenha mais clientes, e por melhor copywriter que você seja, o dia só tem 24 horas. Então, chega uma hora que não dá para você atender mais um cliente, mais um cliente. E aí, se você for terceirizar, aí você vai ter que ensinar o teu copywriter. E aí, às vezes, ele vai pegar o teu cliente. E aí, eu pensei, bom, tem que ter um jeito mais fácil. Tem que ter um jeito mais simples. Não necessariamente fácil, mas mais simples de fazer isso. E olhando para a minha história, de 2020 até agora, foi exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora que eu fiz. Primeiro passo, eu adicionei essas quatro fontes de receita para o meu negócio ao longo desse tempo. E eu vou começar fora os serviços de copy. Eu comecei aqui. Quatro fontes de receita para o seu negócio, sem precisar escrever mais nenhuma linha. Beleza? Primeiro, infoprodutos rápidos. Quando a gente é copy e a gente trabalha nos bastidores, a gente acha que a gente tem que fazer um produto tão foda quanto o cara que a gente trabalha para ele. Não precisa. O meu PDF tinha 230 páginas. Eu lancei ele sem nenhum custo de tráfego pago. Até porque eu não sabia fazer. Não é porque eu não queria. Porque eu não sabia. Eu sou copy. E 67 dias depois, batendo cabeça, pagando caro e tudo mais, ainda fiz o tal dos 100 mil lá em 67 dias com uma margem de lucro, sei lá, tipo 80%. Sei lá. Nem fiz a conta. Nunca fiz essa conta. Infoprodutos rápidos. Por que infoprodutos rápidos são tão importantes? Porque, acredite, a maioria das pessoas não sabe o que vocês sabem. Não sabem. E aí, às vezes você acha que você sabe pouco. Mas a maioria das pessoas sabe menos ainda que você. Então, venda para elas. O mais importante é você encontrar pessoas que sabem menos que você e vender algo para elas que seja relevante. No meu caso, eu tinha experiência de copywriter até então de 37 lançamentos. Quase 40 lançamentos antes de escrever o meu checklist. Lancei o PDF. 67 dias depois, 100 mil. Esse produto, ele vendeu, acho que por volta de 650 mil ao todo. Esse produto. Depois dos 67 dias, continuei vendendo. Certo? Beleza. Só que esse produto me trouxe o segundo, que são as consultorias individuais. Comecei a postar, vendeu o checklist. E as pessoas falam, cara, que checklist massa, 230 páginas. Tem um monte de gente aqui, tem algumas. Um monte de gente, o copyright é exagerado. Mas tem algumas pessoas aqui que compraram, inclusive, o checklist. Depois vocês podem perguntar. Mas assim, e aí, essas pessoas me procuravam no direct do Instagram e falavam assim, cara, você não quer vender uma consultoria para mim, não? Você não tem uma consultoria para me vender, não? Você não quer dar uma olhada no meu lançamento? Você não quer analisar a minha copy? Você não quer olhar os meus criativos? Você não quer? Claro que eu quero. Você tem uma consultoria para isso? Claro. E quanto custa? 5 mil. Legal, legal, legal. E quanto tempo? Quatro encontros. Quatro encontros? Quatro encontros. Cara, está ótimo. Onde que eu assino? Quanto tempo vai levar? Ah, eu acho que uma, duas horas. Fechou. Beleza. Estou te indicando aqui para mais uma galera. E aí, outras pessoas e outras pessoas foram chegando. Cinco mil por quatro encontros de duas horas cada. PDF. Eu vendia esse produto. As pessoas me procuravam. E eu vendia esse aqui. Aqui, eu falei, foi mais ou menos uns 600, 700 mil, mais ou menos. Aqui, foi mais ou menos uns 200 mil de consultoria. Bem rápido. Bem no mesmo período ali da pandemia também. E aí, foi acontecendo uma coisa muito interessante. Eu tenho uma formação para copywriters também, né? Sou aluno do Brajão. Inclusive, um baita orgulho falar depois dele aqui. Mas, eu não estou considerando a minha formação nessa conta que eu estou falando para vocês. Não estou me considerando como especialista. Estou me considerando nas receitas como copywriter. Beleza? Estou como copywriter. Peguei meu produto. Lancei o infoproduto. As pessoas me chamavam no direct. Comecei vendendo consultoria de 5 mil. Quatro encontros, duas horas. E aí, aconteceu o quê? Lotei a agenda. O que eu fiz? Aumentei o preço. Foi para 8 mil. Aí, depois foi para 10. Depois foi para 12. Depois foi para 13. Depois foi para 15. Que delícia. Né? Fazendo o quê? Fazendo menos, porém, melhor. Por que menos? Adivinha o que eu entregava? Vamos ver se eles adivinham o que eu entregava. O mesmo conteúdo que estava no PDF. Só que era eu com a pessoa, orientando a pessoa. E faz total diferença. Beleza? Tá. A partir daí, as pessoas falam. Pô, você podia fazer uma imersão ensinando para a gente como é que você faz. Eu falei. É, podia, né? Você tem alguma coisa assim? Claro. E como é que a gente faz para comprar? Entra nesse grupo aqui do WhatsApp. O que eu vou... Tal dia eu vou anunciar para todo mundo a minha imersão. Eu vou em dois dias ensinar para vocês como é que vocês fazem tal coisa e tal. Não, beleza, beleza. Entrou a galera no grupo do WhatsApp. Manualmente, fui lá e gravei um áudio. Uma áudio, não. Uma sequência de uns 12 áudios. Falando como ia funcionar. E as pessoas compraram. Aí eu falei assim. Olha, se você comprar... Aí tem o lance da escassez, né? Então, se você comprar, se é assim, eu te dou isso, 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 aquilo e tal. Te dou o produto, né? E te dou também a oportunidade de você trazer mais um convidado da sua empresa. E aí eu descobri que, cara, tratar as pessoas como uma empresa é lindo. As pessoas falam assim. Porra, o cara me valorizou. Aí, vendi o quê? Nessa imersão. No dia mesmo. Ali foi uns 50 mil. Aí depois adicionando mais uns 50 mil de consultoria. Que depois eu fiz o pitch para quem estava na imersão. Claro, né? Que você acha que eu ia perder a chance de vender aqui de novo. E aí, beleza, foi indo. E isso eu estou dizendo só uma jornada de... Aqui, esses três primeiros, uma jornada de seis meses, mais ou menos. E aí, depois, eu lancei um pequeno grupo. Que eu chamo de pequeno grupo DCP. Meu tempo está estourando daqui a pouco. Vou ser rápido aqui para vocês entenderem. Olha só. Por que é tão legal você fazer isso aqui? Porque os entregáveis são praticamente os mesmos. É você. Ali no pequeno grupo é você mentorando. Aqui na imersão é você entregando o mesmo conteúdo que você tangibilizou aqui no seu produto de infoproduto. E as suas consultorias é você no 1 a 1. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Você em grupo. Você em grupo. Você individual. A pessoa sozinha. Quem aqui no marketing já deve ter ouvido aquela piramidezinha do Russell Branson que fala assim... Eu faço para você. Faça você mesmo. Eu faço para você. Eu acompanho você. Faça você mesmo. É exatamente isso que eu fiz. E aí, eu vou explicar para vocês, então, como vocês podem fazer, como eu já disse. Pode ser um PDF, um Excel, um Excel. Ou um aulão que você montou baseado no conhecimento e experiência que você tem até o momento. O que é importante? É importante que o seu conteúdo seja o quê? Um atalho para o cliente. Ou um alívio imediato para um problema que ele enfrenta. Ele tem que ser um atalho. Ele tem que ver aquilo e falar assim... Nossa! Aqui eu vou mais rápido. Beleza. Ou um alívio. Está doendo. Vou ler esse negócio. Vou ter clareza disso. E boa. Show de bola. Se você focar nisso aqui... Eu coloquei um plano de ação prático para vocês. 30 vendas de R$100. Você fez o trabalho uma vez. Fez R$3.000. E aquela mágica, né? Você pode continuar vendendo todos os meses. Por quê? Você não precisa dos seus dedos. O produto se vende sozinho. Ah, mas eu sou um copywriter. Estou começando agora. O que eu faço? Pois é. Você está adquirindo experiência. Pega toda essa experiência que você está adquirindo ao longo do tempo. E já vai documentando para virar um produto. De boas práticas. Segundo. Consultorias pontuais. Você entende lá de 3 a 5 problemas. Ah, está aqui também. De 3 a 5. Eu estou de óculos. Se o Brajão não enxerga sem óculos, eu não enxergo com óculos ali. Você entende as 3, 5 principais dificuldades do cliente. Monta um plano de ação prático para ele para as próximas semanas. Que é aquilo que eu falei para vocês. E deu. Acompanhe ele para eventuais dúvidas no WhatsApp. Acredite. Você ser pequeno. Parece um negócio pejorativo, mas não é não. Você ser pequeno. É uma puta vantagem. Por quê? Porque nenhum grande player vai fazer isso aqui. Mas você pode fazer isso aqui. E ganha quem dá mais atenção para as pessoas. E elas pagam por isso. Esse é o jogo. Beleza. Você entende de 3 a 5 principais dificuldades do cliente. Monta um plano de ação. Acompanha ele pelo WhatsApp por 30 dias. Ele vai mandar mensagem para você no WhatsApp. Você vai responder como se você estivesse respondendo para o seu amigo. Então, deu. É baseado no seu conhecimento. Não tem nem plataforma, gente. Plata o quê? É no Pix. A maior parte dos meus clientes vai fazer o depósito. Na época, o Pix não era todo difundido. Mas era na transferência bancária. Existem clientes que já possuem demandas. Você não precisa inventar a roda. Você só precisa ir lá e falar assim. Cara, está doendo. Espera aí. Eu tenho uma massagem bem legal. Deixa eu fazer uma massagem aqui no seu pé. Vai parar de doer. Beleza? Custa R$1.000. Está bom? Eu vou voltar mais três semanas aqui. Vou fazer mais uma massagem. Você vai sentir uma melhora significativa. E deu. Fechou? Fechou. Acabou. Quanto de cópia você teve que escrever para fazer isso? Nenhuma coisa. Nada. Zero. Zero. E eu fui fazendo isso. No caso das consultorias. Oito horas de trabalho por mês. De oito a dezesseis mil. Por quê? Porque é isso. Oito horas. Duas horas por semana. Quatro semanas. Oito horas. De oito a dezesseis mil. Que foi mais ou menos o modelo que eu trabalhei na época. E você está imprimindo dinheiro. Imprimindo dinheiro baseado no seu conhecimento. E deu. É justo. Afinal de contas, você não pagou para estar aqui. Por que vocês dão de graça, então? Para os outros. Para os clientes de vocês. E olha só que interessante. Uma coisa conecta com a outra. Imersões ao vivo. O que te impede de criar um evento online de quatro horas. Em que você compartilha o seu passo a passo. Afinal de contas, nem todo mundo sabe o que você sabe. E não sabe explicar como você sabe explicar. Porque você é único. Só você leu os livros que você leu. Só você passou os perrengues que você passou. Só você se fudeu nos lançamentos que você se fudeu. Só você lidou com cliente mala do jeito que você lidou. Então, só você pode fazer isso aqui. E vão ter outras pessoas que vão precisar de você. E deu. Vai lá. Nem todo mundo sabe o que você sabe. Foco em vender 30 ingressos. 100 reais. Naquela imersão lá, eu vendi, acho que quase 100 ingressos. Não eram 100 reais. Era quase mil reais. Mil reais, se não me engano. Quatro horas de trabalho por mês. Porque você vai ter que entregar, né? Ao vivo. Entregar ao vivo. Dois, três mil reais. Se você fizer esse foco aqui. E deu. Você adicionou aí mais uma fonte de receita para o seu negócio. O que você vai entregar na imersão? A mesma coisa que está no PDF. Que é a mesma coisa que está na consultoria. A diferença é que é em grupo. E a diferença é que a experiência é diferente. Veja. Você não consome um carrossel. Daqui a pouco você não vê um Reels. Que é o mesmo conteúdo do carrossel. Depois você não vê uma live. Que é do mesmo tema do Reels. Isso chama derivação de conteúdo, certo? Beleza. O que muda no preço é a profundidade da entrega. Quanto mais de você, mais caro. Quanto menos de você, mais barato. PDF. Deu. O último. Pequenos grupos DCP. Isso aí. Olha só que interessante. A maior parte das pessoas, como a gente bem sabe. Vai chegar um dado momento que elas não vão querer andar sozinhas. Então o que você faz para elas? Você não vende uma mentoria. Nem muito menos uma mentoria. Como a gente vê por aí. Tem muito mentor por aí. O cara não viveu aquilo. Mas ele bota na Bill e vende. Entendeu? E aí depois você paga para ele. E você alimenta. Você. É que nem o zóio de droga. Quem alimenta o tráfico? Né? Entendeu? Quem alimenta o tráfico? São vocês. Quem assistiu o Tropa de Elite vai entender o que eu estou falando. Quem assistiu o Tropa de Elite vai entender. Quem alimenta o tráfico aqui? Quem matou esse cara aqui? Foi você que matou esse cara aqui. É você que alimenta. Sabe por quê? Você não pesquisa sobre o especialista. Você cai na promessa e compra. Só que se você pesquisar. Você vai ver que existem pessoas que não precisam vender mentoria. Nem mentoria. Elas só precisam vender o quê? Um grupo de pessoas que desejam receber o quê? Direção, correção e pressão. São as três coisas que eu acredito na minha vida. Sempre foi assim na minha vida. Sempre. Se você quer crescer, você precisa de alguém que vai te dar uma direção. Vai para lá. Ele está indo para lá. Cara, você está pisando torto. Correção. E cara, vai mais rápido. Dá para ir mais rápido. Vamos. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Pressão. Direção, correção e pressão. Um grupo no WhatsApp. Um entrega sua por mês via o Zoom de duas horas. Tira dúvidas no grupo. Você não está vendendo mentoria. Você não está vendendo a solução definitiva do universo. Nem tem uma porra de uma página. Você não precisa nem de uma página. Você só precisa pegar o seu Instagram. Criar audiência. Que foi mais ou menos o que eu fiz. E colocar isso lá. Beleza? Duas horas de trabalho por mês. Mais tira dúvidas em grupo com você. Que você vai participar. Você acabou de adicionar de 5 a 9 mil reais por mês no seu trabalho. Sem escrever mais nenhuma linha. Afinal de contas, é sim possível vender mais. Fazendo menos, porém melhor. Eu fiz isso. No meu grupo, a pessoa pagava mil reais por ano. Eu não lembro quantas pessoas deram. Mas deu por volta disso aí na época que eu fiz. Esse histórico todo que eu estou contando para vocês foi... Num período de mais ou menos um ano. Um ano. Talvez um pouco mais de um ano. Esse histórico aqui que eu falei para vocês. E de lá para cá, sim. Eu criei um produto. Aí eu fui complicando de novo, né? Quem não, né? Quem nunca. Aí eu fui complicando, 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 complicando. Criando formação. Criando os negócios muito loucos. E funis, americanos, australianos e belgas e tudo mais. E aí eu peguei. Tive um surto. Fechei meu Instagram. Arquivei tudo. E comecei tudo de novo. Com o Sibs que funciona. Lancei minha mentoria nova. A gente já tem 60 pessoas na mentoria. Que a gente começou há duas semanas atrás. Não tem nenhum conteúdo gravado. A gente nem começou ainda. Vai começar em outubro. A gente nem começou. Não tem nenhum conteúdo gravado. Tem 60 pessoas lá dentro. Vou estourar só um pouquinho. O ponto é que sim, é possível você adicionar mais faturamento. Sem ter que trabalhar mais. Mas é... Não é nem trabalhar mais. É trabalhar de forma inteligente. Imagina você podendo trocar, né? Trocar aquele cliente ruim que paga 2 mil. E te gasta 2, 3 horas todos os dias, toda semana, sei lá. Por alguém, por um grupo de pessoas que podem te valorizar. E o que é legal de toda essa história e encerro aqui. É que você não tem jeito melhor de crescer. Do que passando o mais rápido possível aquilo que você aprendeu aqui para outra pessoa. Então, vocês aprenderam uma porrada de coisa aqui no dia de hoje. O que eu sugiro para vocês? Passe adiante. Cobrando ou não. Aí é uma responsabilidade de cada um. Para não virar um mentor. Mas passe adiante. Eu peguei o meu conhecimento, a minha experiência e fui transferindo, transferindo, transferindo. E foi assim, seguindo o simples que funciona, que eu adicionei múltiplos sete dígitos de faturamento para o meu negócio. Ou seja, eu saí daqui, que era o copywriter. Mas eu encarei o meu negócio, não como um copywriter. Sim como um dono de um negócio. E aí, você vai crescendo. Crescendo, crescendo. Hoje, eu escrevo o copy quando eu quero. Para o cliente que eu quero, na época do ano que eu estou a fim de fazer. E é isso. Muito obrigada. E aí, você vai usar o meu negócio.